Essa música aqui, eu tive o maior grilo pra começar a gravar Eu não queria gravar essa música não, e o Marcelo aqui falou Não, grava, e aí o resultado ficou bacana A música se chama Da Natureza dos Lobos É só um lobo chorando pra lua É só um lobo chorando pra lua Não sente fôlego, não, não sente frio Não sente sedia, mas É só um lobo chorando pra lua É só um lobo chorando pra lua É só um lobo chorando pra lua É só um lobo querendo amar Ninguém sabe, ninguém sabe, você desiste Ninguém sabe onde encontrar É só um lobo chorando pra lua É só um lobo, sem paz e sem amor É só um lobo, só, só, sózinho Que vai gemendo, 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 gemendo O senhor Go, 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 go Eu sou um ovo, chorando pra lua Eu sou um ovo, chorando pra lua E ninguém sabe, ninguém sabe Eu, você não existe, eu existo E ninguém sabe onde me encontrar Eu sou um ovo, pra ti Eu sou um ovo, sem paz e sem amor Eu sou um ovo, só, só, sózinho E vai sem medo, sem medo, sem medo, sem medo Sem medo, sem dor Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh